Depois de Horas foi o filme que o Scorsese dirigiu depois de O Rei da Comédia, mas eu vou ter que fazer uma coisa diferente aqui. Normalmente eu falo um pouquinho, tento falar um pouquinho sobre a produção do filme, sobre o que levou o filme a ser feito antes de analisar o filme. Mas aqui eu vou ter que falar um pouquinho da Última Tentação de Cristo, que não é exatamente o filme que nós vamos falar agora. Nós vamos falar da Última Tentação de Cristo daqui a duas aulas. Por quê? Porque de certa maneira não existiria Depois de Horas se não fosse a Última Tentação de Cristo. A Última Tentação de Cristo é um livro que o Scorsese ganhou de presente em 72, quando ele estava fazendo Caminhos Perigosos. A Barbara Hershey, que é a protagonista do filme, leu esse livro e deu para o Scorsese. O Scorsese desde 72 tinha vontade de fazer esse filme. Ele passou o livro para o Paul Schrader, roteirista do Taxi Driver, em 77. E o Paul Schrader começou a trabalhar no filme. Em 81, ele já tinha um roteiro pronto da Última Tentação de Cristo. Então, assim que eles terminaram o Rei da Comédia, o Scorsese decidiu que ele iria fazer a Última Tentação de Cristo. Levou o projeto para a Paramount. A Paramount era uma empresa que pertencia a uma corporação maior chamada Gulf and Western. Tinha produzido o Poderoso Chefão, tinha sido um grande sucesso. E tinham dois executivos na Paramount que depois iriam para a Disney e se tornaram extremamente importantes na Disney, que eram o Michael Eisner e o Jeffrey Katzenberg. E o Scorsese apresentou o projeto para eles e eles toparam financiar o filme. Eles deram um orçamento para ele de 12 milhões. Na época era um bom orçamento, 90 dias de filmagem. Ele queria filmar Israel, o Sismu, que tinha que filmar Israel para ter autenticidade e tal. E eles deram o ok para fazer o filme. Só que o que começou a acontecer, tanto o problema de produção quanto o problema maior que foi de intolerância religiosa. O problema de produção é que inicialmente o Irving Winkler, que é um produtor extremamente competente e experiente, ia produzir o filme e teve que sair porque ele estava tendo problema com uma outra produção grande dele, que era Os Eleitos. E aí entrou o John Ivenet, que tinha feito o negócio arriscado com o Tom Cruise. O filme, isso já seria um problema na produção do filme, mudar o produtor durante. Mas o problema maior foi que a comunidade religiosa, principalmente católica e evangélica, ficaram sabendo que esse filme ia ser produzido. Eles não tinham lido o livro, inclusive porque ler o livro já era considerado pecado. Eles não tinham lido o roteiro, não sabiam absolutamente nada sobre o projeto, mas começaram a atacar o projeto, dizendo que o projeto ia deturpar a imagem de Cristo, ia ser uma grande heresia. Uma organização de mulheres católicas organizou um movimento para eles escreverem, não só para Paramount, mas escreverem para Gulf and Western, que era a corporação dona da Paramount, que não tinha nada a ver com cinema, Gulf and Western, para assustar os executivos dessa outra corporação, que não entendiam como funcionava Hollywood. Eles começaram a receber 500 cartas por dia, atacando e dizendo que o filme ia ser dirigido por um cara que era um viciado em cocaína e anticristão, que era justamente contra, quer dizer, o José já tinha superado o vício de drogas, que ele quase morreu por causa disso, isso é verdade, ele tinha sido viciado em drogas, embora você resumir, reduzir uma pessoa a um erro ou a um vício, dizer que ele era um cocaínomano e pronto, é isso que define o cara, já era um negócio absurdo, mas mais do que isso, dizer que ele era anticristão. Os cocaíes provavelmente eram os diretores mais espirituais de Hollywood na época e hoje. Católico ou budista, o que quer que seja, a formação dele é católica, como a gente já discutiu na biografia, mas chamar de anticristão é um absurdo, e como eu falei, nem tinham lido o roteiro. E a Paramalto, a Gulf Western começou a pressionar os executivos da Paramalto, e a Paramalto começou a hesitar em relação ao filme, mas eles não queriam dizer não diretamente para o Scorsese, o cara colocando banho-maria, enrolando, disseram que ia ter que diminuir um pouco o orçamento, o Scorsese falou que tudo bem, aí depois eles disseram que não, a gente não sabe se a gente vai conseguir fazer esse filme, o Scorsese topou fazer o filme sem receber nada por ele, apresentou um outro orçamento reduzido, e a Paramalto acabou dizendo, não, ela não quer fazer o filme, não. E faltando quatro dias para o início das filmagens, a Paramalto cancelou o filme. Os sets já estavam construídos, o elenco já estava escalado, quem ia fazer o Jesus era uma ator chamada Aidan Quinn, que esse cara foi até grande nos anos 80, depois ele sumiu, mas enfim. Ele já tinha feito uma super dieta para emagrecer, o Harvey Keitel já tinha tingido o cabelo de ruivo para fazer o Judas, então tudo pronto, já tinha figurinha, não tinha tudo. Quatro dias para filmar, a Paramalto cancelou o filme, e isso para o Scorsese foi um baque terrível. Ele ainda tentou ir a outros estúdios para tentar ver se algum outro estúdio topava, inclusive ele tinha passagem comprada para Tel Aviv, ele não cancelava essa passagem de jeito nenhum, porque ele ficava com a espera, não, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou, ele ficava remarcando, e no final das contas ele viu que não ia ter jeito mesmo, que o filme não ia sair, e foi realmente um baque muito grande para o Scorsese, o cancelamento nessa época da última tentação de Cristo. E o Scorsese se viu numa situação em que ele tinha que dirigir alguma coisa, ele tinha que fazer um filme, ele falou, eu não posso ficar parado, porque se eu ficar parado, primeiro que eu vou ser o diretor cujo filme foi cancelado, é assim que o povo vai começar a falar de mim, é o diretor que não conseguiu emplacar um projeto, a Paramalto cancelou, e isso já vai fazer de ter uma forma ruim. Segundo que para a saúde mental ele precisava trabalhar, então ele começou a dizer, não, então eu quero dirigir outro filme e tal. A Paramalto, ele ainda tinha uma boa relação com o Michael Eisner e o Jeffrey Katzenberg, ele sabia que o problema tinha vindo de cima, e eles falaram, não, não, a gente tem um roteiro aqui bacana para você, chama Um Tira da Pesada, é um filme que nós vamos fazer, um filme policial com Sylvester Stallone, e você vai ser perfeito para dirigir esse filme. O Scorsese leu o roteiro, não tem nada a ver comigo esse roteiro, e não topou, e acabou que o filme acabou mudando todo, virou uma comédia depois, protagonizado pelo Ed Murphy, mas inicialmente ia ser um filme com Stallone, dirigido pelo Scorsese. O Scorsese ficou chateado, e voltou para Nova York, ele tinha viajado para Los Angeles para tentar ir nos estúdios, visitar e tal, desistiu, voltou para Nova York. Quando ele chegou em Nova York, o advogado dele, que ele colocou para fazer uma participação pequena no Rei da Comédia, a gente discutiu isso falando do Rei da Comédia, tinha um roteiro para ele, falou, cheio, estou com esse roteiro aqui, dá uma lida, vem quem sabe você gosta. E era o roteiro de Depois de Horas, que tinha sido escrito por um cara chamado Joseph Minion. E o Scorsese leu o roteiro, e gostou do roteiro, e falou, quem que é dono desse roteiro, quem que comprou o roteiro? E aí veio uma coincidência feliz, porque o roteiro tinha sido comprado pelo Griffin Dunn, que é um ator que tinha feito pequenos papéis, o mais conhecido era o lobisomem americano em Londres, tinha que fazer aquele amigo do cara que vai se decompondo, que morre, vai se decompondo ao longo do filme, mas era um papel pequeno, e o Griffin Dunn tinha decidido que ele tinha que montar uma produtora para poder criar papéis para ele mesmo, porque senão ele não ia conseguir papel em lugar nenhum. E a sócia dele nessa empresa era a Amy Robinson. E se você se lembra, quando nós discutimos Caminhos Perigosos, Amy Robinson foi a atriz que interpretou a Tereza, que era o principal papel feminino de Caminhos Perigosos. Ela tinha sido atriz num filme no começo da carreira de Scorsese. E quando eles tinham primeiro tentado falar com Scorsese, por isso que eles tinham mandado o roteiro para o advogado Scorsese, o advogado falou, não, ele está ocupado com a última tentação de Cristo, está em Los Angeles, etc. E eles meio que desistiram e chamaram um outro diretor, que eles tinham visto um curto desse diretor, e falaram, olha, a sensibilidade desse diretor é boa para esse filme. Eles tinham visto um curto chamado Frankenweenie, de um diretor chamado Tim Burton. E eles falaram, vamos chamar esse cara, e chamaram o Tim Burton. Aí o Tim Burton aceitou e tal, quando eles estavam começando a discutir o filme, Scorsese voltou, falou, viu o roteiro, ligou para eles e falou, eu recebi o roteiro aqui e tal, estou interessado. Aí eles foram ao Tim Burton, eles meio que apelaram para, usaram a estratégia, falaram, estavam tendo uma reunião de pré-produção com o Tim Burton, falaram, você não acredita que aconteceu, menino. A gente tinha chamado Scorsese, ele não podia, porque ele estava em Los Angeles, ele agora leu o roteiro, ele está querendo fazer, olha só, que coisa, se tivesse falado antes, mas enfim, vamos continuar discutindo aqui. Aí o Tim Burton, elegantemente, falou assim, ah não, você tinha oferecido primeiro para ele, ele quer fazer, não. E aí o Tim Burton disse algo como, quem sou eu para entrar no caminho do Scorsese, quando ele quer fazer um filme. E aí o Tim Burton topou sair do projeto e deixar que o Scorsese dirigisse. O que atraiu o Scorsese para o projeto, como eu sempre falo, mesmo o projeto não tendo sido iniciado por ele, ele encontrou uma porta imediata para dentro do projeto. Primeiro que era um projeto que ia ser filmado nas ruas de Nova York. O filme todo se passa nas ruas de Nova York, basicamente todo se passa nas ruas de Nova York. Ele ia filmar com uma equipe independente. Filmar com uma equipe independente traz uma série de vantagens, porque em Hollywood, quando você estava trabalhando no sistema de estúdios, todos os profissionais que estão trabalhando no filme, eles têm que ser sindicalizados. E isso significa seguir as regras daqueles sindicatos. Então, horários de filmagem por dia, o número de pessoas na equipe, tudo tinha que ser determinado pelo sindicato. Fazendo uma produção independente em Nova York, ele podia trabalhar com muito mais agilidade, com menos pessoas. E isso atraía ele, porque ele remetia aos tempos que ele fez Taxi Driver. E além disso, o filme, de um ponto de vista temático, tinha algo que tinha tudo a ver com o que ele estava sentindo naquele momento, que era um imenso sentimento de frustração. De estar caminhando, fazendo as coisas, e tudo dando errado, e ele tenta fazer de novo, e vem outra paulada nele, e tenta dar outra paulada, que é justamente o que o protagonista do filme atravessa. O filme é basicamente isso, é uma frustração atrás da outra, de um cara querendo ir para casa e não consegue. Então, essa ideia da frustração constante do personagem, atraiu o Scorsese. Isso, e o fato de que o protagonista do Depois de Horas, uma outra coisa que levou o Scorsese a se identificar com ele, é que é um filme de um cara que, ele está num elemento que ele não é familiarizado. Ele mora na parte norte de Nova York, de Manhattan, e ele vai para o Sorro, inclusive o título original do filme era Uma Noite no Sorro, depois que virou Depois de Horas, e entra em contato com uma série de personagens que têm uma cultura, um cotidiano, experiências completamente diferentes da dele. E isso remetiu ao Scorsese, que foi criado em Little Italy, como nós já discutimos quando a gente falou da biografia dele, numa comunidade muito fechada, e ele teve dificuldade quando ele começou a frequentar a Universidade de Nova York e depois Los Angeles. Inicialmente ele teve um choque de cultura, de não conseguir se adaptar e achar as pessoas muito exóticas e um padrão até de moralidade que era muito diferente com aquele que ele tinha crescido. E ele via isso no personagem, no que o personagem estava enfrentando, e ele achou que seria divertido ele poder rir do personagem, porque aquele personagem tinha sido ele no começo. Tanto que o Gryffindani falou várias vezes que eles perdiam várias tomadas, porque no meio da tomada o Scorsese começava a rir e não parava, e o Scorsese falava coisas horríveis aconteceram com o personagem, e ele rindo porque ele estava se identificando com o personagem. Então o fato de poder filmar nas ruas rapidamente, de poder sublimar, ou pelo menos representar a frustração dele com o fracasso da última tentação de Cristo, e esse elemento temático do peixe fora d'água, do cara que está fora do seu elemento, serviram para o Scorsese decidir fazer o filme. É um filme que, assim como boa parte do filme do Scorsese, eu discuti isso quando a gente está falando, por exemplo, do Rei da Comédia, não é um filme de trama, não é um filme em que uma coisa A acontece, que leva a B, que leva a C. Não, é um filme de situação. É a história de um cara, que ele trabalha, ele é um técnico, ele tem um emprego super chato, ele trabalha numa grande empresa, ensinando os funcionários dessa empresa a mexer com processador de texto, que era uma novidade na época, o PC, e ele ensinando eles a mexer com processador de texto, como é que salva arquivo, como é que nomeia arquivo, é uma coisa super entediante. E aí, uma noite depois do trabalho, ele vai tomar um café numa lanchonete, conhece uma mulher, ela conversa com ele, ele fica meio atraído, ela dá o telefone para ele, quando ele chega em casa, ele liga para ela, ela fala assim, vem para cá. Ele fala, agora? Agora, 11 horas da noite. Tudo bem, ele vai, ele despenca lá do norte de Manhattan, que é uma cultura completamente diferente, uma realidade completamente diferente, e vai para o Sorro, para o Village, para a área mais do Sul, que é uma área mais de artistas, uma área mais alternativa. As coisas não dão certo com ela, só que ele perdeu o dinheiro, a passagem do metrô aumentou, e ele não consegue ir para casa. E ele passa o filme inteiro tentando voltar para casa. Essa é a história do filme. É um cara tentando voltar para casa do sul de Manhattan, para o norte da ilha. É isso. Por quê? Porque não é um filme de trama, é um filme de situação. Como eu falei, era um filme que tinha que ser rodado rapidamente, ele não tinha um grande orçamento, ele custou 3 milhões e meio, foi produzido pela Fox. Se você comparar os 3 milhões e meio desse filme com os 12 milhões que estavam, que ia ser para o Última Tentação de Cristo, é uma diferença grande, mas isso trazia uma vantagem, que o Escocia sabia que não ia ter nenhum executivo de estúdio enchendo o saco dele, supervisionando o trabalho, pedindo modificação, mas ele tinha que filmar rapidamente, porque estava filmando nas ruas, e o Griffin Dunn e a Amy Robinson apresentaram ele para um diretor de fotografia chamado Michael Bauhaus, que acabou virando um diretor de fotografia que trabalhou várias vezes com o Scorsese, que era um alemão que tinha trabalhado na nova onda alemã, no cinema da época do novo cinema alemão, Wim Wenders, Herzog, e o Scorsese deu muito bem com ele, porque era um cara que trabalhava muito rápido e que tinha uma sensibilidade muito parecida com a do próprio Scorsese. O Scorsese, ele sempre teve o hábito de desenhar o storyboard, então ele desenhou o storyboard nas páginas do roteiro e ele desenha o Scorsese, ele não faz um ou outro, ele faz todos os planos, ele desenha todos os planos do filme, ele faz o desenho. E ele contou e viu que ele tinha feito 500 planos, ou seja, 500 setups diferentes da câmera e era um negócio difícil, porque ele falava, isso quer dizer que a gente ia ter que filmar 16, 17 setups por noite e não vai ter como, não sei o que eu vou fazer. E o Michael Bauhaus falou com ele, não, a gente dá conta. E deu a ele a confiança, sabendo que ele talvez conseguisse filmar aqueles 500 planos que ele havia desenhado. Bom, e o próprio Michael Bauhaus, inclusive, foi o operador de câmera. Era uma equipe tão reduzida que o próprio diretor de fotografia operou a câmera, não tinha um operador só para essa função. O filme, ele tem uma direção de arte, com a direção de arte que tem que ser muito clara em relação ao que ela comunica sobre os personagens. Como eu falei, boa parte do filme se passa nas ruas de Nova York, foi filmado nas ruas de Nova York, não foi filmado dentro de estúdio, simulando rua, foi filmado nas ruas de Nova York, mas existem cenas que são cenas internas. E essas cenas internas, alguns desses cenários, eles foram em lugares que existiam e outros eles construíram pequenos cenários em estúdio, mas muito pouco. A maioria eles realmente usaram lofts de verdade que a produção encontrou. Quando o filme começa e a gente vê o escritório em que esse cara trabalha, o design da produção já começa a nos comunicar de uma maneira muito eficaz como aquele ambiente no qual ele trabalha é um ambiente opressivo. A câmera baixa, isso também é um fator importante, porque a câmera baixa, a gente vê o teto, então a gente vê, ele tem várias colunas no andar, então a gente vê que aquele ali está tudo amontoado, as colunas espalhadas pelo andar, o teto baixo, muita gente passando por todo lado, cores em tons pastéis, cores fracas, então desaturadas, mais lavadas, mais tristes. Então a gente bate o olho e a gente já sente, não, isso não é um lugar agradável para se trabalhar. E a própria postura do protagonista vivido pelo Griffin Dunn é uma postura de tédio absoluto. Ele tem até uma participação pequena do Bronson Pinshott, que faz o cara para quem ele está ensinando a mexer com o processador de texto. É engraçado, o Bronson Pinshott, que ele já faria também uma pequena participação no Tira da Pesada. Então uma outra ligação entre os dois filmes aí. E ele está entediado com aquilo e tal, aí acaba, ele vai embora, aí a gente vê os... Tem até uma coisa, como eu falei, tem uma coisa bem expressionista nisso. A gente vê os funcionários da empresa no final do túnel saindo do prédio e aí as grades fechando. E realmente assim, quando a gente vê o portão e a gente vê os caras fechando o portão, parece realmente que é uma penitenciária, que eles estão numa penitenciária. Então assim, fica muito claro que aquele mundo para o personagem é uma prisão, é algo desagradável, é um lugar que é sufocante. Então a direção de arte já começa a comunicar para a gente a frustração daquele personagem com a vida que ele leva. ali. Uma coisa que eu acho também bacana é que o filme não começa mostrando para a gente as coisas dando errado imediatamente. Vai não crescendo. As coisas vão começando a falhar progressivamente de uma bobagem, que é uma caneta, que quando ele vai anotar o telefone dela, a caneta não funciona. Depois, quando ele está pegando o táxi, a gente vê a nota, a única nota de dinheiro que ele tem voando pela janela, então a gente já sabe que ele ficou sem dinheiro. Quando ele está no apartamento da personagem que é vivida pela Rosana Arquete, depois até voltaria a trabalhar com o Scorsese de novo no Contos de Nova York, existe uma estranheza muito grande desde o momento que ele conhece a amiga dela que mora lá, que é vivida pela linda Fiorentino, até o momento que ele está no quarto com ela. E o Scorsese e o Michael Bauhaus eles filmam aquilo e montam aquilo tudo de um modo que leva o espectador a sentir uma estranheza grande. é aquilo que eu já falei em outros filmes do Scorsese, a gente não sabe exatamente o que está errado, mas a gente sabe que tem alguma coisa errada, a gente percebe que tem alguma coisa ali que não está encaixando e a gente vai ficando ansioso e eles vão construindo essa ansiedade de uma maneira muito sutil. Então, por exemplo, quando ela vai sair do quarto e ela para na porta do quarto, eles fazem um traveling rápido na direção dela e ela dá uma piscada para ele, em vez de ser uma piscada que é uma piscada cúmplice, uma piscada sedutora, é uma piscada... Não, é uma piscada que a gente fala... Por que ela piscou? Porque aquele movimento de câmera que antecede a piscada gera um incômodo no espectador. O Scorsese tem muito disso, a gente já viu isso e vai voltar a ver várias vezes. O Scorsese, ele não move a câmera dele pensando no sentimento dos personagens. A ideia nem sempre é que a câmera ela represente ou ela simbolize ou ela expressa os sentimentos dos personagens. muitas vezes o movimento de câmera expressa o sentimento do Scorsese em relação ao que ele está filmando. Então, essa ansiedade naquele momento não é um momento de ansiedade nem dela nem dele. Porque o cara não fica ansioso com isso. Ele tem alguma coisa estranha ali, mas ele não fica ansioso. E ela não está ansiosa. Quem está ansiosa é a câmera, é o Scorsese, é o espectador. Então, através desses movimentos de câmera, que são movimentos de câmera que a gente não entende por que eles existem, eles não estão ancorados no movimento do personagem, isso gera uma ansiedade. Depois, ele tenta ir embora a passagem do metrô aumentou meia-noite, isso era, acho que é meia-noite e vinte, e ele só tinha o trocado exato para a passagem do preço anterior, ele não tinha. Ele tenta pular a catraca, mas tem um policial lá e não deixa ele pular a catraca. Começa a chover, então, quer dizer, aquela noite que prometia para ele, de repente, ela vai virando um desastre absoluto. ele senta, ele toma chuva, ele senta num bar e ele não tem dinheiro para nada, só fala, posso sentar aqui? Aí o dono do bar, o barman, que também é dono do bar, fica claro isso, super simpático, não, pode sentar aí e tal, o que está acontecendo? Ele explica, estou sem dinheiro e tal, o cara falando, peraí, eu te dou o dinheiro. Aí ele fala, sério? Sério. Só que o cara não consegue abrir o caixa, o caixa trava. Então, tudo vai dando, ele volta para o apartamento da menina, com quem ele tinha meio que fugido, quando ele viu que as coisas estavam andando meio errado, ele fugiu de lá, ele volta e ela se matou. Aí, de repente, o que era para ser uma noite de sexo, descomprobiçado, ele está num quarto com o cadáver de uma quase desconhecida. E as coisas só vão piorando, está tendo uma série de assaltos na vizinhança e como ele está andando de um lado para o outro na região, várias pessoas começam a achar que ele é o cara que está entrando no apartamento de todo mundo. Então, chega no clímax do filme, ele está sendo perseguido por uma multidão que quer linchá-lo. O clímax do filme é isso, ele fugindo de uma multidão, quer dizer, o negócio vira um pesadelo kafkaniano. Que, aliás, até falar em Kafka, não é uma referência gratuita. Tem um momento no filme que ele tenta, quando ele volta do apartamento, a amiga da menina saiu e deixa um bilhete para ele, aliás, um bilhete escrito num papel preto e a caneta que é branca e ela assina como K. Esse K, a chance disso ser representar uma referência a Kafka é imensa, porque é isso, é um pesadelo kafkaniano do início ao fim do filme. E, claro, o filme conclui, ele fugindo, ele se esconde no apartamento de uma mulher que mora no subsolo de uma... Vou falar de escoteca, tá? Porque o filme se passa em 85 e ela mora no subsolo dessa discoteca e aí essa multidão vai invadir e o que ela faz? Ela fala assim, eu vou te proteger, ela é uma mulher solitária e ela fala assim, eu sei o que eu faço para eles não te acharem e ela tem um monte de papel machê e ela coloca em volta dele como se ele fosse uma escultura e faz uma escultura em volta dele e eles entram lá, não acham, só vem aquela escultura, não vem aqui, aí ele vai embora e aí ele fala, obrigado, agora me tira daqui. Ela fala, não, você está bem mesmo e ele termina, quer dizer, aí chega um momento que ele está preso dentro de um negócio quase que de gesso no aparte como um refém dessa mulher até que ele é roubado, os verdadeiros ladrões que estavam aterrorizando a violência entram no apartamento dela quando ela dá uma saída e roubam ele achando que é uma estátua. Botam ele na van e vão embora e de repente quando eles estão indo embora já está amanhecendo eles fazem uma curva ele cai da van quando ele cai da van o gesso quebra ele levanta todo sujo e ele está diante do prédio no qual ele trabalha. ele simplesmente ajeita a gravata e entra todo imundo para trabalhar no dia seguinte naquela prisão e o filme se encerra. Esse final inclusive é um final sensacional esse final eles só acharam esse final na pós-produção não estava no roteiro no roteiro a primeira versão do roteiro eles acabavam com eles indo embora com ele na van e aí todo mundo que via ele mostrou para o Spielberg ele mostrou para o Bayern de Palma todo mundo que via falava assim o final não pode terminar só assim eles indo embora com ele na van aí ele mostrou para o Michael Powell um dos grandes diretores da história do cinema que viria a se casar inclusive com a Thelma Scumaker e que se tornou muito próximo do Scorsese e o Michael Powell viu aquilo e ah antes minto Michael Powell nem viu esse final porque esse final era do roteiro e eles decidiram que eles não podiam terminar assim pensaram em vários finais e encontraram um final que era o seguinte juro juro e eles eles filmaram se não me engano ou pelo menos fizeram não filmaram que é quando ele estava no apartamento dela dessa mulher no subsolo da discoteca o povo vai invadir e ela fala com ele você sabe o que você tem que fazer e ela começa a crescer ela começa a crescer ela começa a crescer e ela fala com ele você sabe o que você tem que fazer se o seu relógio não for à prova d'água só tira o relógio e aí ele entra na vagina dela ela vira gigante ele entra na vagina dela ele volta ao útero e depois ela dá à luz e o último plano do filme é ele saindo da vagina saindo da vagina dela nu perto da casa dele no norte de Manhattan esse era o final original do filme o Michael Powell você não pode terminar o filme assim imagina a gente está acompanhando o cara o tempo todo ele sendo perseguido é um filme naturalista é um filme que não tem nada de surreo realista todas as situações por mais absurdas que elas estejam acontecendo no filme elas podem acontecer não é provável mas podem de repente a mulher virou gigante ele ia entrar na vagina no útero dela para ela dar não aí o Scorsese falou mas já tenta um monte de coisa o que nós vamos fazer como é que a gente vai terminar e aí o Michael Powell esse diretor veterano já mais velho virou e falou assim não o filme devia terminar com ele de volta no trabalho dele e na hora que ele falou isso é isso é isso e ele apresentou para a Fox e a Fox deu a ele mais alguns milhares de dólares e quatro dias de filmagem para ele poder filmar esse desfecho novo claro que sendo o Scorsese ele não vai filmar essa história de qualquer maneira em primeiro lugar as referências ao próprio cinema que é algo que o Scorsese sempre faz tem um plano que ele está caminhando com um panfleto na mão e a gente ele filma de cima para baixo a gente vê o chão por baixo ele andando que é uma referência a um plano similar de Marnie do Hitchcock quando ela está indo matar o cavalo e está segurando uma arma tem uma referência óbvia ao Mágico de Oz quando a personagem da Rosana Arquete conta que ela teve um ex-namorado que era obcecado com o Mágico de Oz e sempre que ele chegava que ele chegava ao orgasmo ele gritava acho que Dorothy está indo para casa é uma referência atípica ao Mágico de Oz mas que enfim é uma referência que está no filme a abordagem do Scorsese não é uma abordagem visual discreta como a que nós discutimos em O Rei da Comédia aqui claro que a abordagem dele é completamente diferente a câmera em Depois de Horas está sempre se movimentando sempre raramente você vai ter planos estáticos isso é importante para imprimir inclusive dinamismo na história os próprios créditos iniciais do filme eles já acontecem rapidamente o dinamismo o dinamismo já está presente nos créditos iniciais e eles vão se manter na montagem da Thelma Schoolmaker nos movimentos de câmera do Michael Bauhaus na decupagem do Scorsese na maneira como a história vai se desenvolvendo e ele vai plantando o Scorsese vai plantando pequenos elementos de incômodo no espectador é aquilo que eu falei o espectador pode até nem entender exatamente porque ele está incomodado mas ele fica incomodado que é o que interessa que é o resultado do trabalho de um bom diretor fazer o espectador se sentir de determinada maneira isso começa de maneira de uma forma às vezes até discreta como por exemplo quando eles estão na lanchonete e ela observa que o cara que está no caixa ele está dançando sozinho tudo bem é que ele é explicar o cara provavelmente é um estudante dança ele está ali sozinho está meio que sozinho ensaiando não é algo absurdo mas já cria uma estranheza o cara no caixa nessa lanchonete no meio da noite dançando sozinho o Scorsese ele também ele começa a mostrar para a gente quando ele está na casa dela ele cria no espectador uma sensação que o espectador praticamente quer contar dizer assim sai daí vai embora vai embora vai embora como ele faz isso por exemplo através de um plano em que os dois são sentados no pé da cama ao pé da cama e o telefone toca e o telefone começa a tocar começa a tocar e ele vai fazendo um traveling lentíssimo em direção aos dois e a gente fica incomodado porque ela não faz nenhum ela está na casa dela o telefone no quarto dela ela não faz nenhum movimento para atender o telefone e o telefone fica tocando o próprio personagem do Griffin Duny fica incomodado e ela não é como se ela não estivesse ouvindo o telefone e esse telefone tocando associado a esse traveling na direção dela isso cria no espectador essa sensação de estranheza além disso a própria aliás a trilha sonora desse filme é sensacional é uma trilha justamente isso é uma trilha que não é uma trilha melódica é uma trilha de incômodo constante além disso o design de som em alguns momentos por exemplo quando ele está no apartamento dela ela vai falar com a amiga dela a gente só vê os sussurros dela a gente não vê direito a gente não consegue ouvir direito o que ela está falando mas aqueles sussurros é como se ela estivesse falando alguma coisa sobre ele ou combinando alguma coisa mas enfim isso também já gera no espectador e nele um incômodo ou uma apreensão muito grande depois o filme aí ele já começa a atravessar uma fronteira do realismo ou como eu prefiro falar do naturalismo para algo que já beira não vou dizer o surrealismo mas já beira elementos sobrenaturais quando ele vê um recorte de jornal que está preso em uma das estátuas que a amiga dela está fazendo e que ela usa como base da massa lá do papel machê e o recorte descreve o que está acontecendo com ele só que é como se fosse uma notícia de jornal do dia seguinte um homem foi esfaqueado depois de ser perseguido aquelas coisas estão acontecendo com ele é como se fosse quase que um jornal profético o que de novo vai gerar o incômodo a música do caminhão de sorvete que separadamente ela não traria nenhum incômodo dentro do contexto do filme quando eles estão andando e a Catarina O'Hara que faz a motorista do caminhão a vendedora de sorvete a multidão está atrás dele andando lentamente procurando porque eles não sabem onde ele está e ela está com o caminhão lá de sorvete usando o farol e a musiquinha do caminhão de sorvete essa musiquinha do caminhão de sorvete assume uma conotação extremamente sinistra assim como o fato quando ele está no apartamento da Terigar que é uma mulher solitária e que ele vai esconder no apartamento dela a certo momento ela tem um monte de ratoeira em volta da cama dela porque obviamente já tem um problema de rato e aí de repente ele ouve um barulho e vê que um rato ficou preso na ratoeira que é um símbolo claríssimo da situação que ele está ele é o rato ele é o rato e o medo dele quer dizer ele já está numa grande ratoeira que é justamente o sorro mas ele tem medo também de que aquele apartamento que ele está naquele momento seja outra ratoeira então de novo no meio de uma cena que tem nada a ver a gente tá ouve o estalo o rato preso na ratoeira e isso gera no espectador apreensão porque a gente percebe que ele é o rato voltando a falar dos simbolismos do filme é claro que o Scorsese ele vai usar o vermelho de uma maneira extremamente simbólica no filme o vermelho está presente em vários momentos aliás na primeira conversa quando ele está conversando com a menina pela primeira vez na lanchonete o Scorsese e o Michael Bauhaus colocam uma luz vermelha piscando sobre ela é quase que um aviso pra ele se ele conhecesse o cinema do Scorsese ele saberia não é melhor não encontrar com essa mulher porque tem uma luz vermelha piscando sobre ela praticamente dizendo cara não vai não vai não vai depois quando ele vai o apartamento dela o quarto dela especificamente falando é vermelho em certo momento quando ele vai com ela numa lanchonete não só o neon da lanchonete projeta o vermelho na rua mas a gente vê fumaça saindo do bueiro outro elemento recorrente a fumaça como sugerindo uma uma experiência ou uma conotação quase que de de inferno uma coisa perigosa um lugar que ele não deveria estar então essa fumaça saindo do bueiro como assim mais tarde quando ele está conversando com o porteiro lá da volta a dizer discoteca que é um outro lugar que ele vai entrar e vai ter outra confusão a gente vê em certo momento fumaça saindo e vindo nas costas dele de novo ele está sempre cercado sempre não mas com certa frequência ele está cercado ou por vermelho ou por fumaça ou pelos dois e isso é o Scorsese dizendo para o espectador levando o espectador a sentir o universo no qual aquele cara está se metendo e que não é promissor inclusive é muito perigoso de um ponto de vista de direção de arte eu comecei falando sobre o escritório que ele trabalha com essa coisa opressiva são pequenos detalhes eu acho que são muito inteligentes e que levam o espectador a ter uma impressão desagradável daquele mundo que ele está entrando logo de cara quando ele chega no apartamento da menina ela dá o endereço ele chega no apartamento dela e ele vai tocar o interfone se vocês notarem todos os nomes presentes no interfone dos moradores originais estão riscados com um nome diferente anotado embaixo por que isso é relevante isso é algo que o espectador nota conscientemente não mas é algo que é uma sugestão que é plantada de uma maneira muito sutil na cabeça do espectador que é todo mundo muda daqui ninguém fica aqui não pode ser um lugar tão agradável assim porque não fica ninguém então todos os apartamentos os moradores originais foram embora o nome arriscado e tem o nome de novo morador do ponto ainda de design de produção de objetos de cena o fato do chaveiro do cara do bar que é um cara legal mas quando ele entrega o chaveiro para ele ir na casa dele o chaveiro é um crânio com uma cartola não preciso dizer que não é algo muito promissor não é um símbolo otimista o crânio e é um crânio que não só ele planta essa sugestão de perigo no espectador em relação ao destino do protagonista mas de um ponto de vista de história ele é importante porque a menina com que ele vai encontrar a mulher com que ele vai encontrar Rosana Arquete ela tem aquela mesma caveira a gente vê em certo momento rapidamente ela tem aquela mesma caveira tatuada e por que isso é importante? porque ela é a noiva do cara ela é namorada do barman e a gente só vai descobrir depois que ela se mata e o barman recebe a ligação dizendo que ela se matou e o que vai dificultar ainda mais a vida do cara porque ele não pode contar para aquele cara que foi tão bacana com ele que a namorada dele se matou por causa dele porque ele estava com ela e foi embora de repente deixou ela sozinha num momento de vulnerabilidade e os apartamentos ao longo do filme ele vai visitar não sei nem quantos eu devia ter contado acho que ele visita 4, 5, 6 apartamentos diferentes ao longo do filme e os apartamentos todos eles refletem a personalidade dos seus moradores desde a parede extremamente amarela inclusive que faz um eco com o figurino dela da personagem da Terry Gar se vocês notarem bem também tem um detalhe de produção que eu acho muito bacana de cenário que ela tem uma prateleira em que a gente vai ver vários fixadores de cabelo deve ter uns 20 fixadores de cabelo por que isso é importante? porque o penteado dela é um penteado muito armado em que ela até comenta com ele sobre o penteado dela o processo não chama atenção para aquilo mas é um detalhe interessante da personagem da personalidade da personagem então os apartamentos eles tem personalidades distintas e o que é importante porque o espectador ao chegar em cada novo ambiente o espectador já sabe mais ou menos o tipo de pessoa que mora ali de um ponto de vista de montagem e outros elementos estéticos o Scorsese e aí junto com a Thelma Schoolmaker eles plantam sugestões de uma maneira muito breve às vezes até subliminares por exemplo quando ele vê o livro a Rosana Arquette o personagem da Rosana Arquette ela fala desde o princípio existe uma questão que a gente leva o espectador e ele o protagonista a pensar que ela tem queimaduras que em algum momento ela sofreu queimaduras graves e ela tem um livro e que ele abre esse livro e a Thelma Schoolmaker e o Michael Scorsese ou o Martin Scorsese Martin Scorsese eles rapidamente acho que deve durar um frame no máximo dois frames de cada imagem a gente nem vê a gente não consegue identificar as imagens a gente só tem uma ideia que é algo muito horrível e até pela reação dele e isso gera nele um incômodo que é uma das coisas que vai fazer ele ir embora uma repulsa e isso é uma condenação o Scorsese não desculpa o protagonista é uma atitude egoísta é uma atitude feia dele ele sente uma repulsa sem nem tem qualquer justificativa só ele ter um medo dela ter uma cicatriz faz esse cara fugir e a gente já vê que ele não vai ele não vai levar isso na boca quando ele faz essa reação a imagens que a gente vê rapidamente uma outra coisa interessante que o Scorsese e a Thelma Schoolmaker fazem nesse sentido é no momento que a gente vê rapidamente a perna dela ela vai puxar a camisa sobre a perna mas a gente vê por um milésimo de segundo a gente vê um pedaço da coxa do personagem e parece que tem umas cicatrizes e mais tarde quando ele vê não tinha nada lá o que que é isso? naquele momento realmente se você volta no filme você vê que tinha realmente uma cicatriz lá por que que essa cicatriz desaparece depois? não é que ela desaparece é que o filme tá trazendo pra gente o ponto de vista do personagem talvez pela sombra ou pelo movimento ou porque ele já tá com aquela ideia de que ela tem marcas plantada na mente pelo jogo de sombras e pela rapidez ele acha que viu uma cicatriz e como ele acha que ele viu uma cicatriz o espectador vê essa cicatriz que depois a gente percebe que ela não existe um outro movimento de câmera muito marcante eu lembro que a primeira vez que eu vi esse filme ainda na década de 80 é um movimento de câmera que me chamou muita atenção quando ele chega no apartamento a amiga dela joga a chave da entrada pra ele e a câmera mostra o ponto de vista um plano subjetivo não só da chave indo mas a chave vindo na direção dele e na última hora ele desvia a chave cai no chão não aconteceu nada de relevante ali ela jogou a chave pra ele mas a maneira como Scorsese filma isso leva o espectador a sentir um estranhamento até uma curiosidade em relação a esse plano a ideia original do Scorsese era que realmente a câmera fosse a chave que a gente visse a câmera caindo na direção do rosto dele como se fosse o ponto de vista da chave e o Michael Barroso teve uma ideia de perfilmar isso ele pegou uma tábua abriu um buraco na tábua colocou a câmera deitada com a lente pra baixo na tábua amarrou a tábua em umas cordas tipo de bungee jump e eles julgaram a câmera e até uma a Amy Robinson que é uma das produtoras do filme ela conta isso anos depois ela contou isso que quando a câmera foi caindo na tábua na direção e o Kriven Dunn embaixo o protagonista porque a chave ia na direção dele eles acharam que a câmera ia cair na cabeça dele foi por muito pouco que a câmera não acertou a cabeça dele e ele nem viu e aí ela falou que o Scorsese deu um pulo assim e ela também porque matou o protagonista e aí quando a câmera voltou o Griffin Dunn falou assim ficou legal vamos fazer de novo o Scorsese não não podemos repetir esse plano não e aí eles foram fazer de outra maneira porque o Scorsese embora seja um preciosista e que era as coisas muito precisas ele viu que corria o risco sério dele matar o protagonista dele jogando uma câmera na cabeça dele e essa é uma notícia interessante para sair nos jornais de Hollywood o Scorsese mata ator com a câmera mas esse ponto de vista da câmera tudo bem ele pode não ter feito exatamente como ele queria mas um outro tipo de plano que é um tipo de plano recorrente na filmografia do Scorsese que é o ponto de vista de Deus está presente no filme pelo menos duas ocasiões quando ele quebra a porta do quarto dela ele fica preso no quarto com um cadáver dentro e ele arromba a porta e nesse momento o Scorsese corta para esse plano esse ponto de vista divino esse plano plonger e mais tarde de uma maneira ainda mais significativa quando o personagem já está exausto já correu para um lado correu para o outro ele não consegue ir para casa ele finalmente ele ajoelha no meio da rua e diz o que você quer de mim o que você quer de mim e ele está falando com quem ele está falando com Deus ele está dizendo ele chega à conclusão que aquilo ali é uma punição divina não é possível que tanta coisa possa estar acontecendo com ele então além de tudo esse plano nesse momento o ponto de vista de Deus é apropriado que realmente é como se o personagem estivesse tentando se comunicar com Deus um outro plano um outro elemento estético recorrente na filmografia do Scorsese é o uso de espelhos aqui a gente vê o personagem do Griffin Dunn se olhando no espelho e se avaliando no espelho em um momento e é claro tem também a participação especial da Catherine Scorsese do Charles Scorsese os pais do Scorsese na cena logo no início da lanchonete quando ele conhece ele encontra a Rosana Arquete pela primeira vez se vocês repararem tem um casal velhinho no canto esse casal são os pais do Scorsese a Catherine Scorsese e o Charles Scorsese as performances do filme são performances que elas são muito elas atingem uma coerência muito grande mesmo que elas não estejam na mesma sintonia e isso exige um diretor muito talentoso o que eu quero dizer com isso? o Griffin Dunn ele não pode ser um personagem absurdo a caracterização dele como ator não pode ser uma caracterização absurda caricatural porque senão a gente não consegue entrar na situação dele porque o que já está acontecendo com ele é tão absurdo que se ele também for absurdo o espectador não tem um ponto de entrada no filme então a performance do Griffin Dunn que é uma performance sensacional a frustração dele o pavor crescente é uma performance extremamente naturalista ela não tem nada de estilizada por outro lado outros personagens que ele vai encontrando ao longo do filme vão ter essa característica mais estilizada aliás quanto mais nós vamos avançando para o final do filme e a situação vai ficando mais absurda mais estilizados ficam os personagens mais absurdos ficam os personagens então a personagem da Terry Gar que é a garçonete já é uma personagem que ela tem um comportamento que não é um comportamento que a gente chamaria entre aspas gigantescas claro de normal ela age como uma personagem estranha de um filme mais tarde a personagem da Catherine Nohara ainda mais o cara que fica na porta da discoteca a Verna Bloom que é a mulher que ele encontra com quem ele dança no final do filme os próprios vizinhos do barman que reagem a ele suspeitando que ele é um ladrão de uma maneira extrema então os atores eles vão tendo caracterizações mais e mais estilizadas mais e mais beirando o caricatural à medida que o filme vai caminhando para o fim mas todos eles parecem pertencer no mesmo universo a gente não fica com aquela sensação de que não entrou esse personagem não tem nada a ver com esse universo não o Scorsese consegue manter esse equilíbrio de mesmo com os atores modulando a interpretação de modo diferente em registros diferentes de naturalismo eles parecem pertencer ao mesmo universo e o Griffin Daniel obviamente ele é a âncora disso esse incômodo crescente que ele vai sentindo e ele demora para sentir como eu falei no início é engraçado porque ele é o típico tem até um julgamento também do Scorsese em relação a isso porque chega em certo momento quando ele está no quarto com ela e ela já falou coisas super estranhas com ele já contou coisas sobre o ex-marido já falou que é casada já falou que o ex-marido dela no orgasmo gritava Dorothy vem para casa de repente ele se aproxima ela começa a chorar de repente o ambiente todo vermelho o fato de não atender o telefone nesse momento o espectador está assim cara vai embora vai embora vai embora mas ele fica por quê? porque ele quer transar essa é a mentalidade masculina ele pode até pensar provavelmente eu vou morrer aqui se eu ficar aqui eu vou morrer mas se eu ficar aqui eu também vou transar sobrevivo ao sexo sobrevivência ao sexo sexo então até tem um julgamento do Scorsese em relação a isso até que em certo momento ele até cursa ele perde a paciência de uma maneira com a personagem da Catarina Hara finalmente ela irrita ele fica irritado de um ponto que ele perde momentaneamente a paciência mas logo depois ele se desculpa porque ele tem essa coisa meio recorrente também do filme do Scorsese que é o do bom menino ele tenta se comportar de uma maneira polida então se ele perde a paciência depois ele se desculpa com a personagem até ligar ele vai embora aí ele fica com medo dela também se matar e ele volta mesmo não querendo voltar ele volta imagina se ela vai se matar mas como a outra se matou ele fica com medo então quer dizer ele tem esse ele tenta fazer a coisa certa mas ele é um cara primeiro egoísta é um homem que estava interessado só em sexo ele quer ir para casa e a noite está terrível para ele até que chega um momento as coisas vão ficando tão absurdas que ele se esconde a multidão numa escada dessas escadas de incêndio atrás do prédio e um minuto que ele fica lá ele testemunha um assassinato num dos prédios uma outra referência do Scorsese ao filme do Hitchcock dessa vez o Janela Indiscreta ele vê várias janelas e numa das janelas uma mulher mata o marido e quer dizer o cara não pode nem ficar um segundo escondido que ele vai testemunhar um assassinato de tão horrível que está a noite dele além disso o filme dessas coisas recorrentes na filmografia do Scorsese de planos etc o Scorsese vai usar vários atores o Scorsese tem muito disso de uma trupe de manter perto de si atores que são recorrentes e eu não estou falando só do Robert De Niro Robert De Niro ou Leonardo DiCaprio ou do Harvey Keitel que são atores que realmente fazem papéis importantes em vários filmes eu estou falando entre os figurantes não mas entre os atores secundários às vezes os personagens tem uma ou duas falas mas são atores que participam de vários filmes do Scorsese aqui a gente tem por exemplo o Victor Argo que ele começa a trabalhar com Scorsese em Sex e Marginal em 72 e aqui para você ver nós já estamos em 85 e em vários filmes ele fez participação aqui ele faz o cara o cara da lanchonete que ele entra mais tarde no filme a gente tem o Murray Moston que aqui faz o cara do metrô o cara que vende a passagem do metrô a gente tem a própria Verna Bloom que é uma personagem maior que é essa mulher que ele encontra no final do filme a Verna Bloom que ela participa de um documentário do Scorsese quer dizer ela já era amiga do Scorsese é um documentário que a gente discutiu aqui que é um documentário que ele fez quando ainda era estudante que é aquele Street Scenes que termina com uma discussão num hotel entre várias pessoas discutindo a guerra e estratégias para mobilizar a população e ela é uma das pessoas está lá o Harvey Keitel o Scorsese vários estudantes e ela é uma das pessoas que estão lá conversando e depois a Verna Bloom faria o papel da Maria da Maria Mãe de Cristo em A Última Tentação de Cristo e o próprio Scorsese está no filme rapidamente ele aparece vou falar pela terceira e última vez para não marcar muito a minha idade na discoteca e aí quando o grifindante está correndo a câmera ela se move para cima e a gente vê que tem um holofote apontando para um monte de gente e vocês vão ver que o holofote muda e é o Scorsese que está mudando esse holofote então de certa hora isso pode até dizer que ele está ali dirigindo a atenção das pessoas ele muda o foco de luz e ele aparece rapidamente enfim é um filme que ele ele é ao mesmo tempo que ele é engraçado e a graça do filme vem do desespero que o espectador começa a sentir pelo personagem é um humor sombrio é um humor que ele precisa se acostumar para você rir mas ao mesmo tempo ele é um filme muito angustiante porque é isso ele parece um pesadelo é um pesadelo que não acaba o cara só quer ir para casa e não consegue e quando ele finalmente se liberta ele se liberta através da ação de dois ladrões que são vividos por duas figuras icônicas da cultura norte-americana da década de 60 da década de 70 principalmente que é o Tommy Chong e o Chichi Marim que são dois caras que faziam vários eram uma dupla de comediantes que faziam vários fizeram filmes em que basicamente eles fazem maconheiros e a piada do filme é essa o tanto que eles fumam maconha e ficam doidões então eles são duas figuras icônicas e eles fazem os dois ladrões nesse filme e ele depende desses caras por acidente para levá-lo de volta ao trabalho ou seja de volta à prisão dele que é o cotidiano e essa de certa maneira acaba sendo o que amarra o filme o Scorsese através do filme não só ele manifesta essa frustração crescente desse labirinto todo que ele percorreu para tentar fazer a última tentação de Cristo sem conseguir mas de certa maneira ele deixa claro que ele prefere estar naquela situação enfrentando todos aqueles problemas do que estar num trabalho burocrático que ele não ama sem fazer arte ele prefere a confusão do que a prisão de um trabalho burocrático então é um filme que no fundo no final das contas o Scorsese consegue tornar de novo pessoal embora não tenha sido um projeto que ele iniciou esse foi um filme extremamente importante para o Scorsese de um ponto de vista pessoal porque depois do fracasso de público e de crítica do Rei da Comédia e da produção da última tentação de Cristo ter fracassado o Scorsese estava se sentindo muito desmotivado e ele disse já repetidas vezes que o que levou o amor dele pelo fazer cinematográfico nascer de novo foi essa experiência de fazer depois de horas e se lembrar como é fazer um filme sem ter o estúdio te pressionando exigindo mudanças ou sabotando o seu projeto o o o o o o o o Obrigado.